Oi, eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaGasJTRD e nós somos 200 mil inscritos aqui nesse canal. Eu queria fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, na verdade, só pra deixar registrado e também pra agradecer vocês. Recentemente esse canal completou 4 anos, eu acho insano pensar que eu comecei tudo isso aqui quando eu tinha só 16 anos de idade. No dia 19 de fevereiro de 2023 a gente atingiu esse marco dos 200 mil inscritos. Eu lembro o quanto eu expectei, não sei nem se essa palavra, se esse verbo existe, mas enfim, a minha expectativa tava muito grande. Há um pouco mais de 2 anos atrás, quando a gente bateu 100 mil inscritos aqui nesse canal, então eu não podia deixar essa data passar em branco. Eu tinha que vir aqui e agradecer vocês pelos 200 mil. Esse vídeo aqui não tem o mínimo roteiro, eu só queria registrar aqui, claro, pra vocês e óbvio que eu vou fazer um photoshoot a Gabriel Jordan, né, como já é vlog aqui nesse canal, como vocês já sabem. Mas eu definitivamente não podia deixar passar em branco, já que esse canal tem sido a minha vida nos últimos 4 anos. Tudo aqui começou quando eu só tinha 16 anos e nada mais do que um sonho. Então, de verdade, muito obrigada a todo mundo que já se inscreveu aqui nesse canal. Tenha você se inscrito há 4 anos atrás, ou tenha você se inscrito agora, você foi parte de tudo isso. Muito obrigado por todos os momentos, eu lembro de quando tudo começou, nesse mesmo estúdio, de um jeito muito diferente do que é hoje. Com pretensão, sim, de que daria certo, isso eu sempre tive, mas eu não tinha certeza, porque certeza a gente não tem de nada nessa vida. Mas foi no caminho desses 4 anos que eu encontrei muita felicidade encontrando vocês. Como eu falei, esse vídeo aqui não vai ser longo, ele não vai ter roteiro, eu só fiz uma maquiagem belíssima, como de costume, né, senão vocês não estariam inscritos aqui. Pra fazer uma sorte, pra gravar esse videozinho de agradecimento pra vocês. E de verdade, gente, é muito difícil pra mim pôr em palavras, né, mesmo que eu tivesse roteirizado, mesmo que eu tivesse fabricado tudo que eu tô dizendo aqui agora, em um texto, vamos dizer assim, seria difícil pôr em palavras, é, tudo que o canal representa pra mim. Então, assim, como eu falei lá no Twitter, eu deixo aqui o meu muito obrigado pra vocês. Obrigado a todo mundo que faz parte do arroba.grd junto comigo. Não teria porquê eu estar aqui fazendo isso tudo sozinho, sem vocês isso não teria sentido. Amo vocês e vejo vocês em breve. Tchau! Tchau!